Olha, Vanderlei, eu acho que tá com cara de campeão. Quando começa a acontecer isso com a seleção do Brasil, ela acaba se acertando. Você lembra em 94, lá mesmo nos Estados Unidos, a zaga se acertou por contusões em cima da hora. O Daíra e o Márcio Santos, né? Que não era essa a zaga. É, foi contundindo, contundindo. É, o Mazinha acabou entrando no time com a contusão do Raí. Vai se acertando. Aliás, Copa tem muito disso. E também foi lá nos Estados Unidos. Realmente, Hollywood foi o final da carreira do Kaká, aquela coisa toda. Hollywood que não tem lei, Rouanet, né? E parece que funciona, viu, Vanderlei? Funciona bem. O mercado lá tá indo bem. Olha, o negócio é o seguinte. O Dunga, ele cometeu duas incoerências. Saiu o Douglas Costa por contusão que, depois do Neymar, seria o nosso melhor jogador, na minha opinião. Viveu uma fase esplendorosa. Aí ele deveria convocar o Gabriel Jesus. Ficou de beicinho, deu alfinetada no jogador do Palmeiras e convocou um meia. Se você analisar a característica do Douglas Costa e do Kaká, não tem nada a ver, ok? E ele convocou um jogador contundido pra agradar a Liga Americana de Futebol, pra agradar a Americana, pra agradar patrocinador, pra agradar o organizador da Copa América. E ontem chegou a conclusão, ah, o Kaká não vai dar. Aí convoca o Ganso. Já devia ter convocado, então, o Ganso. E pior ainda, se é pra convocar um jogador pro lugar do Douglas Costa, não seria nem Kaká e nem Paulo Henrique Ganso. Aí você pode até perguntar, mas quem, quem, quem? Quem, quem? Sinceramente, Luan do Grêmio, sei lá, mas um jogador mais de frente, né? Agora o Luiz Gustavo, a informação que tem, problema pessoal. Um dos problemas pessoais, segundo as redes sociais aí, é a China. Ele tá acertando o contrato pra jogar na China, que é um grande problema. É um grande salário, aquela coisa toda. E ele já percebeu que o espaço dele está diminuindo na seleção do Brasil. O Wallace é um ótimo jogador, já devia ter sido convocado na primeira vez. O Miranda é o capitão dele hoje, né? Esse realmente vai fazer falta. Ele levou o Ederson, jogador que atua em Portugal, pra ser um teste olímpico, que é pra seleção olímpica, se contundiu. E ontem teve tiroteio onde o Brasil devia treinar. Mas parece que ninguém se assustou. Porque é igual no Morro do Rio de Janeiro, na periferia aqui de São Paulo, já teve na Avenida Paulista. Quer dizer, há muitas coisas acontecendo com a seleção do Brasil. E o Vanderlei tem razão. O Dunga não conseguiu treinar nenhum desses dias. Tem ontem por causa do tiroteio. Exatamente. Está sob pressão. Deve ser culpa do Dunga também. Agora, ele também tem feito as cagadas dele. Essa que é a grande verdade.